E aí galera não demorou muito nós já fomos enquadrado E aí 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 Mas nada ele vai fazer um registro registro do que não sei que não é Registro Eu acho que é tipo registro de autuação sabe Por que? Você vai tomar alguma bota? Não, acho que é tipo registro de que parou o carro, entendeu? Não sei Eles estão ali atrás Enfim Nossa, mal saímos do estado e já fomos enquadrados Pior que nós não fizemos nada de errado por enquanto Nem Nossa, eu sempre sei o que eu faço com esse próximo Eu acho que eu vou acender um sério ouro, eu fiquei nervoso Não pode acender um sério ouro? Não será? Pode, espera aí Nossa, vai tomar um CC desgramado Tudo bom? Vamos Vote Ok Obrigado, hein? Boa noite Tá, o seu Ah, e até o meu documento eles quiserem Bom, galera, deu tudo certo E parece que eles fazem tipo O que é tipo assim Sorteia mesmo, você viu? Porque a hora que a gente tava passando Que eles foram saindo lá de dentro É, né? Uhum Não tava parando É verdade, eu vi o cara Saiu lá dentro da guarita Correu aqui no meio do asfalto Guarda Vamos prosseguir com a viagem, então Bom, deu certo Não tomamos nenhuma multa Foi só uma checagem de rotina mesmo Não, e antigamente eu ficava tenso toda vez que eu ia à polícia Não sei porquê, porque é intimidador, né? A polícia É, a gente criou uma figura Aí agora eu tenho que dar Não, eu também, não devo nada pra ninguém Não tô nem aí, não estamos com nada atrasado Não, se eu tivesse de centro aqui já ficava aí mesmo, imagina Não ia ter nem documento pra mostrar pro cara Ia lá fazer companhia É Onde que o centro ela tá vendo? O centro ficou lá na técnica, o do centro Pra arrumar aquelas loucuras lá do carro É tudo chicote, na verdade Tudo chicote elétrico É, galera Já tamo aqui do lado de São Paulo, já Mais especificamente falando aqui A gente já passou o Mauru, já Olha a estrada como é boa, né? Outra conversa, né, galera? Pavimento liso Olho de gato certinho A pintura certinha também Já, já nós vamos pegar a Castelo Branco Mas tudo isso tem o seu valor, né, galera? Olha o pedágio chegando Instalamos aqui um Connect Car E aí, graças a Deus, tá funcionando Vocês imaginam a aflição minha Eu tenho sina com Com o Sem Parar Sempre Sempre tem alguma coisa pra dar errado, né? Nossa Senhora Pedágio não gosta de mim mesmo Ou eu esqueço o dinheiro Ou o Sem Parar não funciona Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês Fiquei chocado Com esse Audi A3 aqui Como que ele anda Vocês viram no vídeo anterior aí Esse carro acelerando caro E econômico ao mesmo tempo Como é que eu sei se um carro é econômico ou não Tá nessa estrada? Eu uso Como parâmetro Olha o radar aí, ó Olha o radarzinho Vontade de dar uns tiros nesse radar Tem lá Lá no Mato Grosso do Sul Os fazendeiros não perdoam não, viu, galera? Você vai pra Bonito lá Cheio de radar Cheio de tiro, já viu? Placa Os caras dão tiro em radar lá Lá no Mato Grosso do Sul Eles não toleram radar não, viu, galera? Tanto é que só tem dois radars em Campo Grande Galera, é quase três da manhã Então a estrada tá vazia, galera Por isso que eu gosto de viajar de madrugada, viu? Aí, ó Vazia, um deserto Só é nóis aqui E assim a gente não oferece tanto risco também aos terceiros Aí, ó Olha o desembalando de novo, ó Ele embala, galera Ele rasga o vento com tanta facilidade Que ele simplesmente não para de crescer, cara E confortável também, viu? Confortável Muita gente pode até achar loucura andar numa velocidade dessa Mas É impressionante como que esses carros Passam uma confiança, cara Numa velocidade mais elevada, assim E também não é por menos, né, galera? Vocês imaginam que esse carro aqui é um Audi alemão Né? Esse carro foi desenvolvido para andar no limite das autobans lá Que não tem limite de velocidade, né? Então, certeza que foi desenvolvido para isso Eu poderia apostar nessa opinião aí, viu? Eu acho Porque é impressionante como que é impecável A segurança do carro A estabilidade E detalhe, galera Nós estamos falando de um Audi A3 2013 Um Audi A3 É o... Podemos ver que é quase a porta de entrada da Audi, né? Eu fico imaginando como é que ia viajar com um A8 aqui Um A7 Né? Esses carros mais refinados da Audi aí Você imagina que a gente está num carro que é a porta de entrada da Audi E, cara, tem um comportamento ímpar na estrada Sensacional Parece que nós... Juro por Deus Eu estou aqui olhando para o lado Beleza Na hora que eu olho, está tipo... Está tipo essa velocidade que vocês estão vendo aí Cara, parece que está a 100 por hora Sério mesmo Alguém aí já andou em velocidades mais elevadas com carros bons? Vocês também compartilham dessa mesma opinião aí? Eu quero ver... Eu vou ler os comentários depois para ver Carros bons que eu falo, galera É tipo assim Do Golf para cima Acredito aí que tem carros inferiores ao Golf Que também podem proporcionar uma viagem segura e tranquila Mesmo em velocidades mais elevadas, né? Eu acho que poucos Pô, acho que o Honda Civic deve ter uma... Mas se eu não estiver falando besteira, né? Faz tempo que eu não viajo Bom, eu tive o Civic S&I Eu lembro que eu viajei com ele Ele era tranquilo também Num seu Civic normal O Golf é excelente O Audi A3 da Vodiers Mesmo sendo 1.4 nacional lá Ele já era bom também Esse aqui é mais refinado, né galera? Esse aqui é... É húngaro É 1.8 Tem mais potência E é um carro muito econômico, né? Eu estava até explicando para vocês Eu até fugi do assunto É tanta coisa Eu fico falando mais comida cobra aqui com vocês E acabo perdendo de... De tocar em assuntos que eu já estava começando Como por exemplo a economia de combustível Quando o carro bebe Eu já viajei com o carro que bebe Acho que o carro que eu viajei que mais bebeu Galera Hilux Flex No Alco Nunca vou esquecer Eu enchi o tanque em Campo Grande Não chegou nem em 3 lagoas Que era... Que é tipo 300km de Campo Grande Mais ou menos Aí mais um radar galera Cheio de radar Só que em 5 minutos Que eu estou aqui gravando Já apareceu dois radares Então é cheio de radar também Aqui Tem que tomar cuidado galera É... E eu lembro que essa Hilux Flex Ela não chegou nem em 3 lagoas Tive que passear em Água Clara Que é 180km de Campo Grande Estava com um quarto Em Água Clara Que é 180km de Campo Grande Então Olha o corcinha aí Então aqui é 150km O corcinha está lá O corcinha está dando tudo Eu estou achando, hein? Olha Olha o corcinha Olha o corcinha Olha o corcinha, cara Vamos fazer ele cagar sangue, ó O corcinha está dando tudo, cara E anda, hein galera Esses 1.4 Econoflex Olha aqui, olha Que velocidade que nós estamos E o corcinha aqui do lado Olha o corcinha Ai, cara O cara apagou a farol Por que, senão? Você não deu de mim Será que ele acha que nós estamos pisando tudo? Galera, estamos só Pincelando o acelerador aqui, ó Sétima marcha 3.500 RPM Engraçado, né? E esse Audi aqui Galera, a gente chegou em Três Lagoas Com um quarto De combustível Então, assim, na verdade A gente passou de Três Lagoas A gente chegou a atravessar a ponte E andamos mais um pouco A gente andou Bastante Acho que no total Uns 350 km A gente andou Daquele posto Depois da divisa Até Três Lagoas Dá 13 km É que, na verdade, Três Lagoas é uns 330 km Mais Se for fazer a conta total Andou dentro da cidade Vai até lá Dá uns 350 km E ainda tinha combustível No tanque, galera Tinha combustível Tinha bastante combustível No tanque O Golf GTI Costuma chegar lá Na reserva Claro Andando Em velocidades avançadas Tá, galera? Tudo isso que eu tô falando É sempre andando Tanto a Hilux Quanto o Golf Quanto esse carro aqui Entendeu? Andando chutado Porque se você for A 110 km por hora Eu falo Olha, eu vou falar uma coisa pra você Se for a 100 km por hora Que esse carro aqui Com essa economia Que esse carro tem Eu falo que ele sai De Campo Grande Você vai abastecer em Bauru Tipo 600 km depois Com facilidade É um carro muito econômico Ele é 7 marchas Diferente do Golf Ele é mais econômico Que o Golf Por vários motivos, galera Primeiro que ele tem Uma marcha a mais no câmbio Que ajuda o quê? O giro fica mais baixo Ele é 1.8 Então o bico dele Injeta menos Se eu não me engano O bico de O injetor O bico injetor desse carro É diferente do Golf Ele tem 8 bicos Igual ao Golf Só que é de invasão menor Então tudo isso Colabora aí, né? Pra economia de combustível Motor menor Menos combustível Uma marcha a mais Cara Eu... Vou falar Pelo menos Aquele flex da minha avó Bebe mais que esse aqui Na estrada Porque eu lembro que eu fui Buscar um Mustang com ele E eu lembrava disso aí Então esse aqui Consegue ser mais econômico E andar mais Galera, estrada vazia Não tem ninguém na estrada É por isso que eu gosto Galera, de viajar à noite De madrugada Assim Você viaja de dia Beleza Você tem a vantagem Da luz Né? Que você consegue enxergar Melhor a estrada Pra quem gosta De andar um pouco Mais rápido É mais seguro Realmente viajar de dia Só que tem muito caminhão Carro Gente barbeira Aí você tá vindo Um pouco mais rápido O cara pega Sai de trás do caminhão Entendeu? E... Já entra na tua frente É complicado Muito trânsito E acaba demorando mais Aí, por exemplo Agora você... A desvantagem É justamente que de noite É um pouquinho mais difícil Pra enxergar Só que graças a Deus Galera, esses carros Que tem farol de xenon De LED Eles iluminam super bem Conforme vocês estão vendo Na imagem É... Eu não sei se a câmera Consegue captar Com tanta perfeição Igual que a gente vê Mas pelo que eu tô olhando Aqui na tela do celular Pelo que meu olho vê Que o olho vê Tá bem melhor Do que a imagem da câmera Tá? Tá bem mais nítido Eu consigo ver Por exemplo A cor do céu Que a câmera aqui Não consegue captar Tá preto aqui na tela O céu tá preto Mas eu vejo Que tem um... A claridade Na verdade Da luz das cidades Que elas acabam Iluminando as nuvens E acabam enxergando Então não tem jeito A visão humana É melhor Que essas câmeras Que qualquer Então é tranquilo Esses faróis Iluminam muito bem É um carro seguro Bem legal Para viajar Não, cara É impressionante O carro fica alinhado Sentado no chão O Mini já é difícil De andar Você tem que ficar brigando Com o volante Ele é um peso É um carro leve Aí o vento O vento deixa o carro Turbulento Em alta velocidade E o parágrafo O Golf também É bom de estrada Igual os carros Aqui Só que eu nunca falei Nada para vocês Ah, nunca fiz Tanto elogio Igual por exemplo Eu fiz esse Audi Aqui Porque o Golf Já é um carro bom Né, galera Todo mundo já conhece O Audi A3 também Mas eu não imaginava Que ele seria tão bom Assim Eu acho que ele é até melhor Que o Golf Ó, mais um pedágio Poucos minutos aí Mais um pedágio Imagina da luz vermelha Para nós aqui Ah, já está sem cancela Mesmo Bom, galera Eu não vou ficar fazendo Muito vídeo da viagem Senão vocês vão ficar Achando ruim também Eu fiz dois vídeos Aquele lá Que vocês viram antes Esse aqui agora Aí o próximo Já vou estar em São Paulo Já Então o próximo vídeo Do canal Que vocês forem ver Eu já vou estar em São Paulo Tá E aí a gente vai fazer Bastante conteúdo em São Paulo Estou indo para São Paulo Para gerar conteúdo Tá O Golf está lá Todo desmontado Já estou ansioso Já Então é isso aí Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo na estrada Se você gosta Se você assistiu até aqui É porque certamente Você deve estar gostando De ver os vídeos Então já peço Para você aí Desse pequeno gesto De dar um like No nosso vídeo E se inscrever No nosso canal Isso aí ajuda Bastante a gente A poder crescer No Youtube Certo Então Agradeço todos vocês Por assistirem até aqui E aguardem o próximo vídeo Do canal Todo dia Meio dia 5 horas da tarde E 8 horas da noite Horário de Brasília Beleza Estou esperando vocês aqui amanhã Falou Tchau Tchau